Autorizo, a bola rola! É pior! Eu não acredito que tá fazendo futebol ruim. Hoje é dia de comemorar, hora de esquecer de tudo, mas é dia do meu time ganhar. Posso não ter dinheiro pra gastar, mas tenho mil motivos pra sorrir. É dia do meu time ganhar. Quero ver o mundo girar, quero ver a rede balançar. É dia de comemorar, abrir os braços e gritar. Hoje é dia de comemorar, hora de esquecer de tudo mais. Hoje é dia de comemorar, hora de esquecer de tudo, mas é dia do meu time ganhar. Posso não ter dinheiro pra gastar, mas tenho mil motivos pra sorrir. Hoje é dia de comemorar, hora de esquecer de tudo, mas é dia do meu time ganhar. Quero ver o mundo girar, hora de esquecer de tudo, mas é dia do meu time ganhar. É camisadeiro. Um, dois, três, vai! FIGHT! 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 Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai!